Encontre a vantagem no Previsivelmente Imprevisível Exatamente às 15 horas, Griffin fez um gesto para um dos reféns, uma funcionária do caixa de 29 anos chamada Margaret Moore, e lhe disse para sair pela porta de vidro do banco. Apavorada, ela obedeceu, mas primeiro gritou que era mãe solteira de um filho jovem. Griffin não pareceu ouvi-la ou se importar. Quando a mulher, chorando, chegou ao vestíbulo, ele atirou com sua escopeta calibre 12. Duas balas pesadas atingiram Moore no tronco, lançando-a violentamente através da porta de vidro e quase cortando seu corpo ao meio. Do lado de fora, a polícia assistiu a tudo em choque e em silêncio. Era óbvio que Griffin não queria dinheiro, respeito, nem uma rota de fuga. Ele só sairia dali em um saco para cadáver. Naquele momento, Griffin se aproximou de uma janela grande e pressionou o corpo contra o vidro. Ele estava plenamente visível a um atirador de elite posicionado na igreja do outro lado da rua. Griffin sabia muito bem que o atirador estava ali, mas cedo disparara contra ele. Menos de um segundo depois de a silhueta de Griffin aparecer em sua mira, o atirador puxou o gatilho. Griffin desabou no chão, morto. A teoria do cisne negro nos diz que coisas que achávamos impossíveis ou em que nunca pensamos acontecem. É diferente de afirmar que se trata daquela chance em um milhão que se concretizou. Estamos falando aqui de eventos nunca imaginados, que, no entanto, ocorrem. A ideia do cisne negro foi popularizada pelo analista de riscos Nassim Nicholas Taleb em seus bestsellers Iludido pelo Acaso, 2001, e A Lógica do Cisne Negro, 2007. Mas o termo é muito mais antigo. Até o século XVII, as pessoas só podiam imaginar cisnes brancos porque todos os cisnes já avistados tinham penas brancas. Na Londres do século XVII, era comum se referir a coisas impossíveis como cisnes negros. Até o dia em que o explorador holandês William de Vlaming chegou ao oeste da Austrália em 1697 e viu um cisne negro. De repente, o impensável e impensado era real. Todos tinham certeza de que, na próxima vez em que vissem um cisne, ele seria branco. A descoberta dos cisnes negros destruiu essa visão de mundo. Os cisnes negros são apenas uma metáfora, é claro. Pense em Pearl Harbor, no surgimento da internet, no 11 de setembro e na recente crise bancária. Nenhum desses eventos foi previsto. Mas, se refletirmos, todos os sinais estavam ali, só que ninguém estava prestando atenção. Para Taleb, o cisne negro simbolizava a inutilidade de previsões baseadas em experiências prévias. Cisnes negros são eventos ou conhecimentos que estão fora de nossas expectativas regulares e, portanto, não podem ser antecipados. Esse é um conceito crucial em negociação. Sempre há diferentes tipos de informação. Existem as coisas que sabemos, como o nome de nosso interlocutor, a oferta dele ou nossas experiências em outras negociações. Existem as coisas que temos certeza que existem, mas não conhecemos, como a possibilidade de o outro lado adoecer e nos entregar para outro interlocutor. Esses são os desconhecidos conhecidos e equivalem aos coringas no pôquer. Você sabe que eles estão ali, mas não sabem quem os tirou. Porém, mais importantes são as coisas que não sabemos que não sabemos. Informações que nunca imaginamos, mas que mudariam o jogo uma vez descobertas. Talvez seu interlocutor queira que o acordo fracasse porque ele está se aliando a um concorrente. Esses desconhecidos desconhecidos são os cisnes negros. Com os conhecidos conhecidos e as expectativas prévias embasando sua abordagem, Van Zandt e todo o FBI estavam cegos para as pistas e conexões que indicavam haver algo fora do previsível em jogo. Eles não viram os cisnes negros debaixo de seus narizes. Não quero culpar Van Zandt aqui. Ele prestou um serviço a todas as polícias relatando esse evento. Durante uma sessão de treinamento em Quântico, contou a mim e a uma sala cheia de agentes a história daquele terrível dia de junho. Estava nos apresentando o fenômeno suicídio cometido por policial, quando um evento cria deliberadamente uma situação de crise para provocar uma resposta letal por parte da polícia. Mas havia uma lição maior em jogo. O ponto central da história, na época e agora, é a importância de reconhecer o inesperado para assegurar que mortes como a de Margaret Moore nunca mais aconteçam. Naquele dia de junho de 1981, O'Brien, o policial de Rochester, ficou ligando repetidamente para o banco, mas todas as vezes que o funcionário atendia, logo desligava. Nesse momento, eles deveriam ter percebido que a situação estava fora do conhecido. Sequestradores sempre falavam porque sempre tinham exigências. Eles sempre queriam ser ouvidos, respeitados e pagos. Mas esse cara não. Depois que o impasse estava instalado, um policial entrou no posto de comando com a notícia de um duplo homicídio, além de uma terceira pessoa gravemente ferida a poucos quarteirões de distância. Precisamos saber disso? Disse Van Zandet. Há uma ligação? Ninguém sabia ou descobriu a tempo. Se soubessem, poderiam ter encontrado um segundo cisne negro, que Griffin já matara várias pessoas sem fazer exigências monetárias. E então, algumas horas depois, o criminoso fez um dos reféns ler ao telefone um bilhete para a polícia. Curiosamente, não havia nenhuma exigência. Era uma diátribe confusa sobre a vida de Griffin e as injustiças que ele suportara. O bilhete era tão longo e desfocado que não foi lido na íntegra. Por causa disso, uma frase importante, outro cisne negro, passou batida. Depois que a polícia tirar minha vida... Como esses cisnes negros não foram descobertos, Van Zandet e seus colegas nunca enxergaram a situação como ela era. Griffin queria morrer e desejava que a polícia fizesse isso por ele. Nunca tinha acontecido nada semelhante nos anais do FBI. Um tiroteio no prazo final? Então, os agentes tentaram encaixar as informações que possuíam nos modelos do passado. Eles se perguntaram, o que esse cara realmente quer? Depois que Griffin tivesse causado algum pânico, os policiais esperavam que ele pegasse o telefone e iniciasse um diálogo. Ninguém é morto no prazo final. Era assim que eles pensavam. Então, vamos lá. Obrigado.